Oi pessoal, seguindo aqui a série sobre as vezes que a gente sai por aí procurando na internet um aplicativo pra fazer alguma coisa e nem se dá conta de que a gente já tem um programa parecido instalado no computador. Pois é, quando o assunto é edição de vídeos, não dá pra dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Por isso, hoje eu quero mostrar pra vocês um editor de vídeos que vem com o Windows 10 e que é ótimo pra quem tá começando. Tudo isso depois da vinheta. Bom pessoal, a primeira coisa a ser feita é encontrar o Windows 10 aqui no seu computador. E a sua grande amiga aqui nessa tarefa é a barra de pesquisa. Então você vai clicar aqui e vai digitar editor de vídeo. Já vai aparecer aqui em cima. Aí é só você clicar. E essa daqui é a interface, é a aparência do editor de vídeos do Windows 10. Pra começar a utilizar, é muito simples. Você vai clicar aqui em novo projeto de vídeo. Você vai dar um nome pra esse projeto. E aqui você já vai começar a adicionar suas mídias. Como fazer isso? Você vai clicar em adicionar, deste computador. E aqui você vai escolher a pasta onde estão os seus vídeos. Aqui eu tenho quatro arquivos de vídeo. Eu vou selecionar todos eles, segurando a tecla Ctrl, e vou clicar em abrir. Pronto, os arquivos já foram transportados aqui pro meu editor. Pra começar a editar, é muito simples. Você vai simplesmente arrastar esses clipes aqui pra linha do tempo. Então não importa quantos clipes você tem aqui, você pode ir arrastando. E ele vai criando mais espaço aqui na linha do tempo. Tá vendo só? Você tem todos aqui. E você pode modificar a ordem desses clipes. Então se você quiser colocar esse daqui em primeiro lugar, você arrasta ele pra cá. E assim por diante. Você vai fazendo as modificações que você quiser aqui na sua linha do tempo. O mais legal desse editor de vídeos é que ele trabalha com clipes. Então você tem aqui esse clipe de 16 segundos. Se você quiser cortar, você vai clicar sobre ele. Aí aqui você tem essa barra de ferramentas. Você pode clicar em cortar. Ele vai abrir essa outra tela aqui. Aí você vai cortar o seu vídeo. Deixar do tamanho que você quer. Às vezes você errou um comecinho. Deu uma gaguejada no final. Então você pode utilizar essa tela aqui pra cortar o seu vídeo. Quando estiver pronto, você vai selecionar aqui a parte que você quer manter e a parte que você quer cortar. Aí você clica em concluído. Tá vendo? O clipe que era de 16 segundos ficou com apenas 14. Próximo clipe. Você também pode dividir o clipe. Você clica aqui nesse botão. Dividir esse videoclipe. Ele vai abrir essa tela. Aqui você vai dividir o clipe e não cortar. Então se você quiser que essa divisão comece aqui. É só você arrastar essa barrinha até o ponto exato. E também clicar em concluído. Pronto. Aí você dividiu o seu clipe. Tá vendo só? Ele criou um clipe a mais. Você também pode adicionar texto a essa sua edição de vídeo. Então você vai clicar aqui em texto. Ele vai abrir essa tela. Você já tem alguns modelos aqui que você pode utilizar. Esse campo aqui você usa pra escrever o seu texto. E aqui você vai escolher o tipo de letra. Eu quero utilizar essa letra aqui. Alegria. Pronto. Ele já vai fazer a modificação e vai colocar aqui no seu texto. Clicando aqui sobre essa barra. Você pode escolher onde esse texto vai entrar aqui no seu vídeo. Então eu quero que ele entre aqui nesse ponto. Então quando ele começar a rodar. Ao chegar aqui nesse ponto. O seu texto já vai aparecer. Então aqui tem uma série de fontes que você pode utilizar pra fazer o seu texto. E aqui você tem os layouts. Ou seja, você pode escolher qual vai ser a aparência desse seu texto. Então aqui no primeiro. Ele vai ficar na tela toda. Aqui ele fica na parte de cima. Aqui na lateral. Aqui bem centralizado. Aí aqui você volta pra parte de baixo. E aqui na lateral direita. Aí você escolhe qual você quer utilizar aí no seu vídeo. E depois clica em concluído. Aqui você também tem essa seção aqui de movimento. Aí aqui você tem as opções. Você pode ampliar no centro. Tá vendo? Então ele vai modificando aqui a posição desse seu clipe. Aqui você tem reduzir centro. Ampliar a esquerda. Ampliar a direita. Reduzir a esquerda. Aqui um aplique panorâmico. Então ele vai fazendo esses efeitos dentro do seu clipe. Se aqui tiver algum que te agrade. É só clicar em concluído também. Você ainda pode acrescentar efeitos 3D ao seu vídeo. Então você vai clicar aqui em efeitos 3D. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E aí você pode, por exemplo, acrescentar balões de aniversário. Você tem aqui alguns modelos prontos. Eu vou clicar nesse daqui balões de aniversário. Aí aqui você vai posicionar onde você quer que esses balões apareçam. Se tiver uma música de fundo, você pode aumentar o volume. E aí você clica em concluído. Aí quando você der o play aqui no seu vídeo. Você vai ver que aparecem esses balões com esse efeito 3D. Se tiver uma musiquinha, vai aparecer de fundo. Aqui na aba de efeitos 3D. Você pode ainda editar esse efeito que você colocou. Você tem aqui a galeria de efeitos. E essa biblioteca 3D. Então aqui você tem alguns elementos que você pode adicionar ao seu clipe. Eu vou clicar nesse aqui. Animais e insetos. Olha só que legal. Você tem aqui alguns animais com esse efeito 3D. Se você quiser adicionar, é só clicar sobre ele. Ele já vai aparecer aqui no seu clipe. Aqui você escolhe se você vai querer ancorar esse elemento a alguma parte do seu vídeo. Então de repente você precisa que esse elemento acompanhe uma pessoa. Ou que ele acompanhe o movimento da mão. Então você pode anexar um ponto de ancoragem para esse elemento aqui no seu vídeo. Para fazer isso, você vai ativar essa chavinha aqui. E vai arrastar essa âncora até o ponto que você quer ancorar. Então eu quero deixar ancorado com a mão aqui da menina. Pronto. Quando você der o play, à medida que a menina move a mão, esse elemento também vai mexendo. Então isso funciona bem se você tiver uma pessoa em movimento, uma pessoa correndo, uma pessoa andando. Então sempre que houver esse movimento, ele vai acompanhar esse elemento em 3D. Aqui você tem algumas animações que você pode adicionar a esse elemento. Então aqui você tem uma plataforma giratória. Então quando você der o play, você vai ver que o cachorrinho vai ficar girando. E aí você tem outros. Você tem balançar, pular e girar, focalizar, olhar em volta, bamboleio ou salto. Aí você escolhe qual fica melhor aí no seu vídeo. Lembrando que você tem uma galeria imensa aqui que você pode utilizar. Você tem palavras e símbolos. Olha só que bacana. Você pode adicionar qualquer um desses aqui. Você tem os emojis aqui de humor. Olha só que bacana. Você pode colocar qual você quiser e qual se encaixa melhor aí a sua edição. Além dos efeitos 3D, você também tem os filtros. São aqueles filtros muito parecidos com os que a gente tem no Instagram. Então você tem aqui clássico, pérola, energia, alegria, pixel, arcade, retinho, intenso. Enfim, você escolhe aí qual se encaixa melhor na sua edição. E para utilizar, depois que você escolher um desses daqui, é só clicar sobre ele e depois em concluído. Você também pode modificar a velocidade do seu vídeo. Vou clicando aqui em velocidade. Aí você define se você quer câmera lenta, se você quer normal ou se você quer um vídeo mais rápido. Aí com essa barra aqui você seleciona a velocidade que você vai querer dar ao seu clipe. Lento, normal ou rápido. Aí é só soltar que essa mudança de velocidade já vai ser incorporada aqui ao seu clipe. Você também pode girar a imagem clicando aqui nesse botão. Ele vai girando a imagem aqui para você. Caso você queira fazer algum ajuste. Você também pode acrescentar uma música de fundo, clicando aqui nesse botão. Ele vai abrir algumas opções de música aqui que você pode utilizar no seu vídeo. Se você quiser utilizar essa daqui, você clica sobre ela. Clicando aqui no play você tem uma previsão dessa música que você vai utilizar aí na sua edição. Você ainda pode sincronizar o seu vídeo com o ritmo da música. Então você coloca aqui em sincronizar e ele vai fazer essa sincronia automaticamente. Quando estiver pronto, você clica em concluído. Aí quando você der o play, você já vai ver que a música foi incorporada à sua linha do tempo. Olha só, você já tem uma música de fundo, enquanto os clipes vão aparecendo aqui na sua linha do tempo. Se você quiser adicionar um arquivo de áudio, uma narração ou uma música a essa sua edição, você vai clicar aqui em adicionar arquivo de áudio. Aí você vai escolher onde está esse arquivo de áudio aí no seu computador e depois é só clicar em abrir que automaticamente esse arquivo já vai ser adicionado à sua edição. Uma outra coisa que você pode adicionar aqui à sua edição são os cartões de título. Então ao clicar aqui, ele já vai adicionar esse clipe extra aqui à sua edição. E aqui nesse cartão de título, você pode colocar um texto. Ele vai abrir aquela mesma barra lateral. Aí aqui você vai escrever o seu título. Também vai selecionar o tipo de fonte, onde você quer que essa fonte apareça. E depois é só clicar em concluído. Então você já tem um título aqui no começo do seu vídeo. Você também pode intercalar. Então se você quiser que esse título apareça aqui no meio, você arrasta ele pra cá. Então ele vai começar com o vídeo. E quando chegar aqui no finalzinho, ele já vai mudar aqui pro seu título. Então você pode colocar essa tela de texto aqui, que eles chamam de cartão de título, onde você quiser. Pode estar no começo do vídeo, no meio do vídeo ou também no final dele. Aí você escolhe. Então depois que você terminou de fazer aqui a sua edição, aí você vai clicar aqui em concluir vídeo. Aqui você vai escolher qual é a resolução desse vídeo. O mais recomendado, principalmente se você for mandar esse vídeo pro YouTube, é salvar uma qualidade alta. Ou seja, 1080p. Agora, se você for compartilhar via WhatsApp, via e-mail com seus alunos, então você escolhe uma qualidade um pouquinho mais baixa, que consequentemente esse arquivo que você vai gerar também vai ser menor. Escolhida a resolução, é só clicar em exportar. Quando terminar, ele já vai abrir a tela aqui com o seu vídeo prontinho. Tá aí, como eu sempre falo por aqui, é claro que existem aplicativos mais completos e mais poderosos pra editar vídeos. Mas se o seu objetivo é editar uma videoaula ou fazer aquele filminho caseiro, esse daqui tá de bom tamanho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que se eu souber eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho